Música Bem vindos ao Mágica do Presto, no programa de hoje eu quero falar sobre Umbrella Academy E aqui eu tenho três revistas, não os três encadernados Na verdade, aqui, essa edição aqui, ela foi de um dia, dia do quadrinho nacional, uma edição de graça que eu ganhei Tem historinhas curtinhas que foram publicadas no primeiro volume, que é o Suite do Apocalipse E o segundo volume é o Dallas Essas publicações, que pra quem não conhece, o roteirista é o Gerard Way e o desenhista é o Gabriel Ba Gerard Way, ele é um astro do rock, do emo rock, que conquistou várias pessoas nos anos, principalmente no início dos anos 2000 No final dos anos 90, acho que o My Chemical Romance já existia Mas o início dos anos 2000 foi o grande auge dessa, foi o primeiro grande auge dessa banda O Gerard Way é o vocalista, então ele já tinha essa, já era super reconhecido Mas ele sempre gostou de quadrinhos, e aí, com todos os seus contatos Ele conhece o Graham Morrison, tem as introduções aqui do próprio Graham Morrison Falando sobre como eles se conheceram e tal E ele acaba arriscando Vamos tentar contar uma história própria Num universo um pouco diferente, né? É um universo super heróico Lembra grandes famílias como o Quarteto Fantástico Como o X-Men, como o Patrulha do Destino Tem influências de Doctor Who e de várias outras Vários outros produtos da cultura pop Principalmente em inglês, Gerard Way Sendo inglês E ele se junta ao Gabriel Barr Que é um brasileiro que já tinha feito sucesso com o Daytripper O Gabriel Barr e o Fabio Monty tinham ganho O Eisner, né? Por o Daytripper História que eu já falei aqui em vídeo faz tempo E ela foi, inclusive, publicada antes nos Estados Unidos E depois aqui no Brasil, né? Antes lá no Selu Vertigo Depois aqui no Brasil pela Panini Em 2008 eles juntos começam a lançar essas duas histórias O Graham Morrison até duvidou do Gerard Way Que ele ia conseguir manter essa produção de histórias mensais Pelo menos pra fechar Que seja fechar, são minisséries São duas minisséries por enquanto E ele mordeu a língua Porque mesmo em turnês, né? De música e tal Ele conseguiu fazer os roteiros É uma história que ano passado Bem, foram feitos esses dois encadernados Duas minisséries, né? A Suite do Apocalipse e Dallas São duas minisséries em cinco partes Tem várias historinhas menores Que foram lançadas Tanto como antes do lançamento Como depois Entre um álbum e outro Mas a partir de 2010 A gente não tem mais nada Sendo lançado do Umbrella Academy Gerard Way volta pras suas turnês de música e tal Até que em 2018 ele volta Pra mais um arco Que foi publicado já O arco completo Junto com a Gabriel Barr De novo Mas o arco já foi publicado Completo nos Estados Unidos Foi publicado no mundo inteiro, né? Inclusive na Debir Ano passado, em 2019 Mas eu não vou falar sobre o terceiro encadernado Porque eu não comprei ainda E porque Eu queria falar De um pouco de algumas semelhanças Que Umbrella Academy Esse Suite do Apocalipse e Dallas Tem com o seriado Ano passado, em 2019 Netflix comprou os direitos Na verdade comprou os direitos em 2018 Pra fazer um seriado E em 2019 eles exibiram Essa primeira temporada Foram 10 episódios, se eu não me engano De uma série de super-heróis Depois que ela perdeu a Marvel Ela fez os seus próprios super-heróis Com Umbrella Academy É uma série que eu já falei Nela ou foi no Tapioca Mecânica Ou foi no... Pelo Instagram Mas é uma série que eu gostei bastante Ela é muito divertida Os personagens são carismáticos Diferentes E chamam bastante atenção E eu fiquei muito animado Pra ler os dois encadernados O problema é que é assim Suite do Apocalipse e Dallas As duas... Os dois arcos Eles tiveram que se mesclar Pra fazer o seriado E o seriado ficou muito legal Mas Os encadernados Os arcos Soltos Assim Eles São bastante problemáticos Suite do Apocalipse Vai contar A reunião Dos Dos quatro Dos sete irmãos Como se fossem Aqui, deixa eu mostrar um pouco De uma forma um pouco semelhante A Cavaleiro do Zodíaco Sete órfãos São reunidos por um professor Que é completamente milionário Ele tem uma ideia De tentar salvar o mundo Mas é super babaca Com todo mundo Uma das peculiaridades É que esses sete Eles são Os únicos As únicas crianças Que ele encontrou São todos órfãos Que nasceram no mesmo dia Dentre 43 mães Que Engravidaram E tiveram seu filho De geração Praticamente espontânea Em determinada data Do nosso calendário 43 mulheres Tiveram um parto Do nada E deles Sete bebês Foram reunidos Por esse professor Ele treinou Essas crianças As crianças desenvolveram Superpoderes E aí Eles se transformaram Meio que em super-heróis Mas É só no segundo arco No Dallas Que a gente vê De verdade Qual é A identidade De cada um Dessas Dessas sete crianças Quem são Qual a personalidade Como que ela se desenvolveu O primeiro arco Vai focar Na reunião Desses três Dessas sete Dessas sete crianças Alguns inimigos Aleatórios Que vão aparecer E O prenúncio Do fim do mundo Vindo por um desses Dessas sete crianças Que é um Um viajante no tempo Ele é bizarro Ele é sombrio Ele é sarcástico Tudo isso Dá o tom Para um universo Que o Gerard Way E o Gabriel Bach Criaram Com uma aura De Sabe aquela aura De heróis Os heróis de ouro Dos quadrinhos Dos anos 40 Anos 50 Mas de uma forma Mais decadente Aquela É um idealizado Completamente quebrado É um cenário Bem legal Ao longo dos encadernados A gente tem um ritmo Completamente De tirar o fôlego As histórias Elas vão num crescente De De ação Uma coisa acontecendo Atrás da outra Sequências De destruição E de desenvolvimento Mesmo De trama Mas Que são De certa forma Sem substância Elas são vazias E isso me incomodou Bastante Sabe Eu terminei de ler Com aquela sensação De Poxa Eu não conheço Ninguém As coisas Aconteceram Pessoas Apareceram Mas eu não conheço Ninguém O segundo arco Dallas Eu achei muito melhor Desenvolvido Eu entendi mais Quem são os personagens Mas a série da Netflix Eu acho que ela é muito mais Completa Ela consegue Assimilar tudo Que foi escrito Nesses dois primeiros Arcos E Transformar Numa história Numa história Completa E não só em sequência De ação Num universo Jogado E mal desenvolvido Enfim Umbrella Academy Eu acho que vale a pena E atrás Da série do Netflix Quem gostar muito Vale a pena E atrás dos quadrinhos Mas Não sei Eu não me empolguei Tanto com os quadrinhos Do 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 Gabriel Barr São desenhos Como eu falei Muito legais Sequências de ação Muito interessantes Um universo Né Um lord universo Ou Uns bastidores De universo Que Parece Ter muito Parece que existem Muitos elementos A serem trabalhados Mas Eles estão meio soltos A narrativa não está Amarrada Então Enfim Esse foi meu vídeo Sobre Umbrella Academy Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Assine o Shopping do Presta No Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presta o Gaudio Compartilhe Esse vídeo Para outras pessoas Eu quero saber Se vocês leram Se vocês assistiram Umbrella Academy O que vocês acham Desses autores E dessa obra Se vocês já leram O terceiro volume Se vale a pena Se ele muda Se ele é Legal Ele tem uma história Mais interessante Do que essas Duas primeiras Que eu achei Um tanto Quanto sem substância Comentem aqui A gente pode ver os comentários Até mais E bons quadrinhos E bom E bom Obrigado.